Aí Solta 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 Desenvolta A gente vai dar um vácuo aí até o 2 A gente vai dar um vácuo aí até o 2 A gente vai tirar todo o excesso de água A gente chega para cima, olha para cima, pô Tá dando um vácuo aí para queimar a água Pega o que agora zera aqui Abre a rádio agora Abre de uma vez A gente vai ficar super Pega a porta, né? Tira a porta. Pega a porta. Pega a porta. Pega a porta. Pega a porta. Pode ver? Pode apertar a porta. Agora você pode tirar. Pô! Pega a porta. 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 Obrigado.